Eu não tenho tempo para estudar, a minha agenda está desorganizada, o meu tempo está apertado, aí você empurra com a barriga, procrastina, né? Porque procrastinação virou a palavra do momento, nada mais é do que empurrar com a barriga, né? Então a falta de tempo, muitas vezes a gente reclama da falta de tempo por não saber organizar o nosso tempo, né? Todo mundo, você vê, né? Tem gente que faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, principalmente as mulheres, mas você faz um milhão de coisas ao mesmo tempo porque elas te engolem ou você faz um milhão de coisas porque realmente você está dando conta do recado, né? E aí uma pessoa falou para mim assim, ó, a dica que eu dou é, você tem lá uma lista de coisas para fazer, pensa num foguete, um foguete que é 5, 4, 3, 2, 1. Então você vai fazer, você olha e fala assim, vou resolver isso agora que o foguete está prestes a ser lançado. E aí você faz aquilo. Quando você vê, você já está fazendo, você já está salvando o seu tempo, você já está caminhando e já está tomando a ação. Muitas vezes nós fomos planejados, né? Planejados a ficar pensando, matutando, planejando, escrevendo, mas na hora da execução, na hora da ação, a gente falha, né? E aí eu trago a primeira dica hoje, reserve um horário, reserve um horário para fazer uma autoavaliação. Reserve um horário da sua semana, tá? E aí eu te convido a fazer essa autoavaliação, tipo, toda segunda, né? Ah, Paula, eu vou escolher um horário, toda segunda-feira, às 19 horas, antes do culto do lar, quem faz, antes de qualquer, antes de assistir a minha novela, quem assiste, antes de não sei o que, eu vou parar meia hora e vou fazer uma autoavaliação. E aí, nessa autoavaliação, você vai pensar, como vai a minha qualidade de vida? Eu estou cuidando dela, né? Eu estou descansando, eu estou dando atenção aos meus hobbies. O que eu estou fazendo para descansar? Eu estou aproveitando, tendo criatividade? Eu estou dando atenção à minha espiritualidade? Eu estou dando atenção à minha plenitude, né? O que eu estou fazendo? Então, você vai escolher um dia, um horário da sua segunda-feira, toda segunda-feira. Você vai fazer essa autoavaliação na sua qualidade de vida e falar o que eu posso fazer essa semana para melhorar, né? Às vezes, é uma coisa curtinha que você tem que fazer, uma coisa pequena, né? Então, às vezes, é importante você registrar isso. Então, reserve um horário para fazer a sua autoavaliação. E a primeira autoavaliação deve ser feita sob o ponto de vista da sua qualidade de vida. A segunda, sobre os relacionamentos. Como é que andam os seus relacionamentos, né? Relacionamento com a família, relacionamento com o seu esposo, com o seu marido, com o namorado, com as pessoas ao seu redor. Se você está dando atenção, se você está ligando, se você está se relacionando com elas. Até com a sua rede de amigos. A gente tem que pensar como é que a gente está lidando com a nossa rede de amigos. A terceira coisa que eu falo é a vida pessoal. A vida pessoal é como estar a sua vida, a sua organização financeira, né? O seu propósito, as suas atividades. Importante. O que você está deixando para o mundo? O que você está contribuindo? O que você está multiplicando? Eu falo isso porque, por exemplo, Às vezes você tem uma pessoa que estuda aromaterapia, uma aluna mesmo, né? Eu tenho uma aluna que faz isso. Hoje ela reduziu bastante por causa da pandemia. Mas o que ela fazia? Ela aprendia nas aulas, pegava tudo e tal e fazia rodas de conversa. Onde ela podia fazer com cinco pessoas, três pessoas, né? E aí era muito interessante porque ela conversava comigo. Ela falava, Paula, posso fazer? Eu falei, claro que pode. Você não tem que perguntar, você tem que ir lá e fazer. Você está multiplicando o seu conhecimento. Você está levando um conhecimento sobre aromaterapia que vai multiplicar o bem-estar, vai multiplicar a saúde, vai multiplicar tudo isso. Então a gente também tem que saber, né? O que eu faço hoje. Eu, toda segunda-feira, eu analiso a minha semana. O que eu vou fazer para melhorar a minha semana, para salvar meu tempo, para organizar meu tempo, né? Então eu avalio a qualidade de vida, o relacionamento, a vida pessoal e a vida profissional. Que é o meu ramo de hoje, que é a aromaterapia, né? Mas você vai ter que olhar a sua vida profissional, como é que ela anda. Você é um profissional reconhecida no que você faz? Você faz por onde? Você estuda naquela área? Você divulga o que você estuda? Você divulga o que você trabalha? Você divulga os seus resultados? Então, são todas essas perguntas que a gente tem que fazer na hora de fazer a nossa autoavaliação semanal. E aí, para você que está reclamando que não tem tempo para estudar, essa primeira dica, esse primeiro passo, ele tem que ser dado. Às vezes a gente fala que, ah, não, depois eu faço isso, ah, não, depois eu faço isso. E o tempo vai passando, né? E quando você faz essa autoavaliação, você passa a perceber o quanto você aproveitou naquela semana, o quanto você fez por você naquela semana, o quanto você está crescendo, o quanto você está plantando para colher. Porque todo mundo colhe o que planta. Não se preocupe com isso. Tenha certeza disso, tá? Então, se meu tempo está embolado, está desorganizado, eu quero colher outros frutos. Eu quero mudar o rumo dessa situação. A boa, de coração, assim. Eu não sou uma pessoa de mil anos de experiência, mas tenho experiência. Hoje sou aromaterapeuta formada, né? Tive que arrumar tempo para estudar e ainda estudo. Hoje eu faço um curso na Inglaterra. Então, se eu não continuar os meus estudos, eu também não vou continuar sendo uma boa professora, né? Porque as minhas alunas estão aprendendo cada vez mais. As informações estão cada vez mais avançadas na área de aromaterapia. Então, eu tenho que estar sempre estudando. Então, eu tenho que arrumar um tempo para estudar. Para estudar e levar conhecimento para as minhas alunas. Mais uma vez, muito obrigada! Inglaterra Inglaterra Amém.